Bom dia pessoal, acordamos com isso Um arco-íris lindo, tá nublado, tem vento Começou agora, do nada, assim, tem uma chuvinha fina que é bem estranho daqui, não é muito comum Talvez já seja assim, os efeitos Ih, tá chovendo, já tô vendo que eu não vou conseguir vir aqui fora muito Mas tá tranquilo, viu? Tá tranquilo E as previsões são pra aqui em Orlando continuar tudo, assim, era... Tá como Tropical Storm agora, né? Tempestade tropical Pelo menos a última vez que eu vi na madrugada foi isso Eu acordei agora e vim aqui pra fora Já atualizo vocês Mas já passou pelas Bahamas e eu tava vendo alguns vídeos, gente Meu Deus, que tristeza Eu não vou ficar mostrando os vídeos aqui Porque eu não gosto de sensacionalismo e... Ai, sei lá, é muito triste, não é esse o objetivo, sabe? Eu vou continuar atualizando vocês aqui Sobre a situação em Orlando Mas eu não vou ficar postando coisa triste aqui, porque não gosto Não gosto Olá pessoal, meu nome é Patrícia e seu canal Lares e Lugares Pra quem está chegando agora, seja muito bem-vindo Eu tô mostrando desde, acho que foi quarta-feira Os preparativos aqui em Orlando Pra chegada do Furacão Que a princípio parecia que ia vir direto pra cá Agora ele deu uma desviada A previsão é que ele já tivesse passado aqui Da noite do domingo pra segunda Agora é segunda-feira São nove da manhã Do dia 2 de setembro de 2019 Era pra ele já ter passado no início Pelas previsões iniciais Mas ele tá caminhando muito devagar Caminhando não, né? Se deslocando muito devagar E tá atrasando cada vez mais essa situação Pra quem não viu ainda Tem vários vídeos Eu tô largando vários vídeos por dia Pra deixar todo mundo atualizado E pra quem tá chegando agora E trazendo tanto carinho E fazendo orações E desejando tudo de bom pra nós Nossa, eu tô tão tocada Eu quero dizer que eu leio cada uma das mensagens Cada um dos comentários Aqui no Instagram Eu tô deixando lá no Instagram também Sempre atualizado Todas as previsões atualizadas Conforme eu leio aqui Eu coloco pra lá E... Nossa, é muito legal E muito bom ter cada um de vocês, tá? Muito obrigada mesmo E fiquem por aqui Eu, além da vida nos Estados Unidos agora Eu mostrei ano passado Nossa vida na Itália Quando nós moramos lá Nosso processo de cidadania italiana Então tem playlist separada Só disso aqui no canal Eu gosto muito de genealogia Por causa da cidadania italiana Eu fiz várias pesquisas Pra conhecer melhor sobre a minha família Eu fiz aqueles testes de DNA ancestral Tem tudo isso no canal E tá separado em playlists específicas Então procurem lá Eu vou continuar gravando aqui Despenteada Mesmo com essa cara de quem recém acordou Ah... Como é que estão as notícias aí? Porque me falaram que já tem notícias aí De que chegou na Flórida Mas, ó, não é o que nós estamos lendo aqui Pelo menos... É que Orlando é no meio, né? Não é bem na costa Porém, o que eu tô lendo agora aqui É que vai chegar sol hoje à noite na Flórida Na costa da Flórida Mas, continuem ligados aí Que eu vou mantendo todo mundo informado E eu vou falando conforme forem mudando as previsões Porque elas mudam a todo instante, tá? Siga no Instagram também Que eu tô colocando lá as previsões Sempre que muda alguma coisa Tô vendo aqui na TV Que o Uber vai estar liberado Pra viagens grátis Ah, agora saiu Eu ia mostrar pra vocês Mas, pra viagens grátis Pra shelters aprovados Outra coisa que o governo liberou Foram as... Foram os pedágios Estão liberados também Pra quem quiser evacuar Acho que não são todos Mas, boa parte tá liberado E como é que estão as notícias aí no Brasil? Porque, às vezes, as coisas chegam meio distorcidas, né? Cuidado com fake news Especialmente aquelas que vêm por WhatsApp Que é uma notícia copiada, colada Ou uma imagem só Não fiquem passando essas coisas, tá? Só passem informações que vocês têm certeza de onde vêm Eu, quando eu pesquiso aqui Eu procuro ver sempre fontes confiáveis Jornais confiáveis, conhecidos Que esses, apesar de, às vezes, poderem errar Pelo menos eles estão baseados em notícias verdadeiras Em fatos, né? Então, cuidado pra não passar informação falsa adiante, tá bom? Eles estão dizendo Que ele tá se movendo super devagar Que é a velocidade de uma caminhada Que caminhando, tu consegue andar mais rápido E ele tá super forte Tá cinco ainda Então, imagina esse troço Caminhando por cima das pessoas Nessa velocidade, né? Ainda eles estão observando o trajeto Porque é sempre imprevisível Quer dizer, tu consegue ter uma ideia Mas ele pode mudar a qualquer instante, ó Vai mostrar ali, ó Justamente Orlando, aqui onde nós estamos, ó Que ela tá dizendo que Cada mudança no trajeto Pode impactar Porque se ele for um pouquinho pra cá Um pouquinho pra cá Se ele for um pouquinho pra cá Ele livra o centro da Flórida aqui, ó Que é onde nós estamos E se ele vier pra cá Ele impacta nós Que nós estamos aqui, ó Aqui, ó Orlando Orange County A princípio, 35 a 45 milhas por hora De ventos Around Orange County And then to Osceola County Throughout the storm The district will send messages To OCPS families by phone As well as post updates On OCPS.net